É o pilar da hierarquia e o pilar da disciplina. Fora disso, são bandas armadas. Depois viei no Rio de Janeiro com os marinheiros, que dominavam os navios e saíram para ser almejados num sindicato de metalúrgios cujo presidente era do Partido Comunista. Então, esse é o fato histórico. Ivo, como é que você vê isso agora? Em 1964, meu pai estava na Inglaterra, era correspondente da BBC, porque eu já não tinha mais condições de se fazer o jornalismo com liberdade no Brasil, logo após o golpe. Para mim, o golpe de 1964 foi um ato violento para inibir uma série de pensamentos que existiam naquele momento e que faziam sentido para uma parcela da população, sustentado por interesses que, na realidade, hoje eu tenho algumas dúvidas sobre a questão de ideologia. Eu acho que tem muito a ver com questões econômicas, de grupos econômicos que apoiavam a Revolução de 1964, porque se sentiam ameaçados. Ou seja, no limite, por esses interesses econômicos, apoiar essa força bruta contra outros grupos de pensamento que pensavam diferentes. De uma maneira bem simplista, se pensava diferente da ordem vigente, vieram de uma maneira violenta e coibiram, que é uma coisa totalmente inaceitável. Nós temos agora uma pergunta de telespectador. Uma pergunta aos três. A democracia já conseguiu cicatrizar as feridas da ditadura? Marco Antônio. Eu creio que parcialmente conseguiu. Não temos ainda uma democracia total no país, na minha opinião. Mas, eu acho que o avanço foi extraordinário, desde que foi enterrado o ato institucional número 5, apresentado ou apoiado pelo senhor Jabas Passarim, como ministro, naquela época. E acho que as cicatrizes ainda estão presentes. Eu acho que a gente tem um Estado democrático, mas ainda existem certas distorções, em função, principalmente, de uma questão educacional do nosso povo, em função de uma pobreza que existe em questões regionais até mais forte, que não conseguem entender um contexto maior. E ainda existe muito uma dificuldade da pessoa se exercer o seu papel como cidadão e conseguir exercer o seu papel na democracia de uma maneira consciente. A 64 foi um movimento, um golpe constitucional, sem dúvida, por isso, preventivo, como diz Gorenda, honestamente, mas, de qualquer maneira, com uma presença popular, extremamente popular. Nunca foi negado, só passa a ser negado agora. Agora é um golpe militar. Nós fomos, talvez, tirados dos quartéis pela pressão dos civis. Agora, quanto ao AI-5, esquece o meu ilustre participante desse debate, que já havia guerrilha desde 67. O AI-5 é de dezembro de 68. As guerrilhas de Marighella e o capitão Lamarco, de Zetor, já existiu. O presidente Costa Silva relutou enormemente até adotar o princípio do estado de sítio. E os militares, quando falaram naquela reunião, eles disseram, nós não temos condições de garantir a ordem interna e a ordem externa com a ação das guerrilhas, porque o Marighella foi preso e, 21 dias depois, ele que foi o mais valente de tudo isso aí, que eu acho, 21 dias depois, ele era libertado pelo habeas corpus. Então, a medida do que era do Pedro Aleixo de fazer o estado de sítio, ela não podia ser recebida porque mantinha a habeas corpus. Então, nós estávamos debaixo, primeiro, de uma ação terrorista que aconteceu no Recife. Muitos das pessoas que hoje falam sobre isso esquecem completamente que o terrorismo matou e podia ter sido uma ação violentíssima se não fosse descoberto que o Costa Silva estava chegando e não era presidente, era candidato, apresentado, se ele chegasse por avião, que estava cheio o aeroporto. Quando souberam que ele não vinha, vinha por terra, porque o avião tinha tido problema de pane em Aracaju, é que começaram a esvaziar. E eu vi o soldado, vi o soldado, soldado da Polícia Militar de Pernambuco, que eu conheci depois, em viagem itinerante do presidente, o soldado totalmente amputado a partir das coxas, que levou a maleta, dizendo, olha, alguém esqueceu essa maleta aqui. Quando ele acabou de dizer isso, explosão. Então mataram um almirante, mataram um jornalista, mataram mais cinco pessoas e finiram 15. O terrorismo não é levado nunca em consideração pelos comunistas. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o 3 a 1, debatendo o regime militar. Participam dessa nossa conversa o ex-senador Jarbas Passarinho, o ex-deputado federal Marco Antônio Tavares Coelho, e o Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, assassinado no Doicode em São Paulo. Nós vamos reiniciar o nosso debate com mais uma pergunta de telespectador. Vocês acham que a ditadura do Brasil foi uma dita branda? Deputado, o que o senhor acha dessa pergunta? É claro que eu digo que não foi uma ditadura branda. Houve, evidentemente, inicialmente, algumas medidas menos violentas, mas que culminaram com o assassinato de várias pessoas inocentes. Eu lembro aqui, por exemplo, o ex-deputado Rubens Paiva, deputado do PTB industrial em São Paulo, e que foi morto e até hoje não foi explicada a razão desse assassinato. E assim, outros dirigentes e outras pessoas, no caso, vários dirigentes comunistas, desapareceram da face da terra. Até hoje estão em sepultos. Esta foi a violência decorrente do ato institucional número 5, subscrito pelo senhor Jarvas Passarinho. O senhor, há uma questão que o ministro levantou, que é de que a esquerda reagiu ao golpe de 1964. Há, inclusive, interpretações de que a posição da esquerda, naqueles anos pré-64, seria golpista. Ela reagiu ao golpe de 1964, pelo menos no setor dela, recorrendo à luta armada, com assalto a banco, sequestro de diplomatas. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que houve grupos realmente de esquerda que assumiram determinadas posições erradas, nocivas, de luta armada mesmo. Porém, note-se bem, isso foi consequência de um golpe militar de 1964. Ou seja, o presidente da República, constitucionalmente eleito, foi deposto. Isso gerou no país uma revolta muito grande. Mas erros foram cometidos. Mas eu, como comunista, por exemplo, sempre tomei posição contra qualquer ato desses. Por quê? Compreendia e compreendi, e afinal foi isso que aconteceu, que a luta de massas de nosso povo é que derrotaria a ditadura. Porém, o grande empecilho era o ato institucional número 5, subscrito pelo senhor Jarvas Passarinho. E você, Ivo, o que você acha dessa pergunta feita por um telespectador? Essa pergunta, ela me assusta, na realidade, porque eu acho que começa a haver uma banalização de um período muito sério da história do Brasil. As coisas que aconteceram na década, no final da década de 60, 70, e o processo de democratização custou a vida de muita gente. Eu acho que custou um atraso no Brasil imenso. E, de repente, a gente agora, no início de um novo século, começa a banalizar com esse tipo de coisa essa época tão marcante do Brasil. A ditadura que houve, ela foi violenta, ela foi cruel, e ela é injustificável, continua sendo injustificável. Ministro, o senhor acha que o ato institucional número 5 era inevitável? era uma...